O Samsung Galaxy A30 é para quem faz questão de ter um telão e muita bateria. Ele tem design moderno com display infinito de 6.4 polegadas Full HD Plus e com sensor de digitais na parte traseira. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial e vem atualizado com sistema Android 9.0 e um porte processador octa-core combinado com 4 GB de memória RAM. É óbvio que tem entrada para dois chips nano SIM com internet por 4G ou Wi-Fi e armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. E para ficar ainda melhor, ele é equipado com bateria 4000 com carregamento rápido e ainda tem câmera traseira dupla de 16 e 5 megapixels com flash e ângulo aberto e a frontal de 16 megapixels para suas selfies. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal!